Pra quem não estava na live ontem, que realmente ontem a live foi muito tarde. Ontem a live a gente começou porque tava montando aqui o estúdio e tal. A gente começou a live quase uma hora da manhã. Ontem a gente ganhou duas, na verdade a gente ganhou três facas ontem. Uma talon no CS Gonete. Que eu não tive coragem de vender na Valve pra abrir as caixas. Porque ela tá muito linda. Vou mostrar aqui pra vocês. Ela tá com float 0.007, mano. Eu não tive coragem de vender essa faca pra abrir caixa. Aí acabou o nosso saldo lá no CS Gonete. Nós saímos com essa talon aqui e tal. Eu podia pegar, vender ela. Mas aí eu tinha saldo lá no Insane. Aí eu entrei no Insane. Ontem a gente conseguiu fazer o S. 10 dólares virou 400 dólares. Ontem foi muito bom lá no Insane. E a gente ganhou duas facas tops também. Uma talon e uma M9. Vendi as duas. E estou aqui com 4.170 reais na minha carteira da Steam. Para abrirmos as 200 caixas na Valve. Como promessa dos 300 mil bits. Vocês sabem que todos os bits arrecadados voltam para o chat em formato de sorteios. Mas, de qualquer maneira, é um conteúdo pra mim isso daqui. Então meio que eu não vou usar a grana dos bits pra abrir as caixas. Mas é um conteúdo. É como se fosse uma meta para ser feito o conteúdo. Eu iria fazer esse conteúdo de qualquer maneira. Mas, pelo menos, a gente tem uma meta a ser batida para ser gerado o conteúdo. A última vez que eu abri caixa que veio uma skin muito foda. Foi essa daqui que foi ganhando a faca Emerald de 100 mil reais. Que foi justamente nessa caixa aqui. Sonhos e pesadelos. Então vamos nela? Aqui é aquele negócio. 99% vai ser pesadelo. Mas tem o 1% da faca, né, velho? E normalmente não. E como que chama o nosso cupom no CSGonete? Como que é? Cupom sonho, pô. Vamos em busca do sonho. CSGol.net, cupom sonho. E o sorteio mensal do mês de novembro está histórico. Simplesmente uma M4A4 Hal com dois adesivos dourados. Um do Fer e um do FNX. Mais uma M4A1S Welcome to the Jungle. E 11 facas autotrônicas. Incluindo carambite, butterfly, M9, baioneta e muito mais. Esse sorteio está avaliado em mais de 75 mil reais. E para você participar, basta depositar no CSGol.net utilizando o cupom sonho. E preencher o formulário que o link está aí na descrição. Cada dólar depositado é uma chance de ganhar. Boa sorte a todos. Agora vamos comprar aqui essas caixas. Vou colocar aqui logo 5,50. 200 caixas. 4 mil reais em caixa. Bora, bora. Ó, guys, eu vou abrir 20 caixas no cenário da Mirage e vou mudar. Então a cada 20 caixas a gente muda o cenário para ver qual é o cenário que mais vai dar sorte. Aqui é a Mirage. Tem que colocar a música. É, vamos assim, minha mané. 8 horas, guys, quizá. Eu não entendi. Eu não sei se é o problema é... Eu ter começado muito cedo ou se isso já é hora para abrir caixa. Ó, todas essas skins aqui que estão vindo, vai tudo para a lojinha. Para a gente abastecer os itens da lojita. 1, 5 horas. 2, 3, 4. 3, 2, 3. 5, 4, 5, 4. 6, 6, 6, 7, 7, 8. 6, 9, 10, 10, 11, 11. 7, 10, 11. 8, 10, 11. 7, 11. 11, 11, 12. Agora que a gente já abriu 20 Vamos mudar o cenário Escolher cenário, anciente Vamos na ordem, anciente Mano, vai dar pra abrir mais de 200 caixas Esse saldo, viu E vem o douradinho Manozinho, obrigado pelo sub, meu lindo O saldo tá bebendo as coves Não, balalaica O saldo já ganhou a Butterfly Emerald Já ganhei abrindo essa caixa Mas hoje ainda não Ainda Pô, na moral mesmo Eu tô torcendo pra vir em qualquer Emerald Pode ser a mais... Não precisa nem ser a Butterfly, velho Pode ser qual, pode ser uma... Huntsman Emerald Pode Uma Huntsman Mano, não precisa ser a Butterfly Emerald Pode ser a Huntsman, de boa Navaja Emerald, ainda bem que nem tem, Caíram Porque se viesse uma Navaja Emerald Vai ficar meio... É... E eu que gastei minha sorte nessa caixa com uma Shadow Daggers Autotronica Pô, esse dia mesmo Não é ganho a nossa primeira faca no CS2? Veio uma Shadow Daggers Brightwater, irmão Comemora a sua Autotronica Inclusive ela tá aqui, hein Ó, agora... Anubis Smurfão, tá aí, Smurfão Qual que é o nosso melhor mapa? Anubis, né Anubis paga, velho Devejei ter um os dois E, tipo, aqui tem a chance de vir uma Emerald, né? Uma Butterfly Emerald. Talvez a chance seja semelhante a ganhar na Mega Sena. Talvez, mas... Deixa eu mudar o cenário de novo. Agora vai pra Dust 2. Dust 2 paga? A sexta caixa vai pagar. E a faquinha nada, velho. Mano, é o primeiro item rosa que vem, né? É o primeiro item rosa que vem. Bizarro. Ah, não. O segundo item rosa que vem. Essa Valve, viu? Essa Beiretas Duplas tem que ir pra lojinha, mas vai mesmo. Vai mesmo. Tudo lojinha. Hoje será o abastecimento da lojinha. Amanhã a gente vai colocar... Ó, eu já comprei os 100 Gift Cards de 10 reais na Steam. Que provavelmente... Deixa eu ver se já chegou aqui no meu e-mail. Se já tiver cheg... Se já tiver chegado... Assim que chegar eu vou passar pro Reúne, ele já vai abastecer. Já falei com o gringo pra ele... Pra eu comprar 200 Gift Cards de 3 dólares do CS GONET. Creio eu que se amanhã não der, depois de amanhã vem. É, vai ter um abastecimentozinho da lojinha aí sim. E agora o Gaben vai botar uma faquinha na minha conta aqui. Esqueça. Ó, voltamos melhor do que nós tava antes. Voltamos melhor. Já veio logo um item rosa à toa. Nós tava capengando pra pegar o item rosa. Fica vendo o Douradão entrando na conta do Saurão. Fica vendo. E vai ser Butterfly. Não sei se vai ser a Emerald, mas vai ser Butterfly. Eu já tô até com o negócio pronto aqui. Hã. Tem como eu depositar essas caixas lá no CS GONET, não? Que eu acho que vai ficar melhor. O CS GONET tá aceitando caixa, velho. Mano, você já pensou no Stonks? Depositar uma caixa no CS GONET, abrir uma caixa e ganhar mais do que a caixa iria pagar no CS GO. Não, engan... Ô, aí, aí foi legal. Que aí eu vou sortear pra galera. Float 016. Obrigado, obrigado. Ok. Tá lá. Legal, legal, legal. Pra colocar na lojinha. Float 016. Ah, Saurão tá rico. Rico nada, né? Essa AK vale 60 reais. Nem isso. Não consigo nem ler. Eu tento ler a mensagem dele e já entra outra mensagem dele. Aí fica no looping. Pode participar. Você depositou. Essa daqui veio mais fodida. Caralho, é uma skin vanilla, velho. Caralho, quem pegar essa skin na lojinha vai ser... Nossa, ele vai ficar puto, mano. É bom. É bom. Depois eu falo que o CS GO NET é muito melhor. Vocês falam... Ah, é nada, pô. Não veio nem uma faca. Sabe por que que não veio a Butterfly Emerald? Porque o tio Gaben tá guardando ela pra mim. Mano, se tu abrir aí é capaz de tu ganhar, viu? Porque o tanto de que eu perdi aqui... O Gaben tem que pagar pra alguém, velho. Alguém o Gabenzinho vai pagar. Ah, pelo menos a gente tá com bastante skin pra colocar na lojinha, né? A maioria tem azul, mas tá bom. Nossa, guys. Fazia tempo que eu não bebia. Eu fazia... Ó, desde agosto do ano passado, eu não mijava tanto de uma só vez, velho. É bizarro a quantidade que você mija quando tu bebe. Que coisa de louco, velho. Não é não? É, e só mais 10 caixas, velho. Os 4 mil reais foi de... Foi rápido até, né? Eu acho que essa é a maneira de gastar 4 mil reais mais fácil. 4 mil reais no CS Cigonete era um conteúdo muito gigantesco. Ainda vou ter que colocar mais dinheiro. Ah, nem sei quanto que voltou. Vamos lá ver. Depois que a gente terminar aqui, vamos ver quanto que voltou. Eu acho que não voltou nem mil reais. Pensando alto. Pensando alto. Eu acho que não voltou nem mil. 500 conto no máximo. É, porra. Gaben, se você existe, se você me escuta, é agora, irmão. Por favor. 4 mil e 200 reais voltou. 400. 822 dólares. 822 dólares. Se eu fosse depositar 822 dólares aqui no CS Cigonete, viraria 1.109 usando o cupom sonho. Mas eu não vou fazer essa analogia. Eu vou fazer a analogia como se fosse 822 dólares. Lá na Valve, para abrir aquela quantidade de caixa lá, foi 4.200 reais. Aqui, para você ter o mesmo saldo que eu teria na Valve, seria 3 mil reais. Já sairia 1.200 reais mais barato, só de sacanagem. 822. O que a gente abre aqui para ter... Vou em uma caixa específica. Para gastar 822 de uma vez. Pode ser até essas caixas novas aqui. World Shipping Day. Tá lá. 822 dividido por 13,05. 63 caixas. Vamos lá. 63 caixas. Vamos ver quanto que vai virar. Qualquer caixa. 10. 20. 30. Oh my god. 40. 50. 60. E 3. Não veio faca, não veio luva, mas veio 677. Não foi uma situação que deu bom, mas mesmo assim tu saiu bem. Saiu no lucro, inclusive, porque é 620 que precisava. O inscrito acabou de ganhar durante o vídeo aí uma Butterfly. Essa semana aconteceu só duas vezes. Hoje e há uns 5 dias atrás. Não é toda hora que acontece. Que a gente estava em live e viu, né? 1 dólar virar 2.627. Deve ter acontecido outras vezes que a gente não estava em live, mas... É, mano. CSGO.net.com.sonho. Eu estou meio bolado que... Quanto que eu preciso ganhar para recuperar esses 4 mil reais? 700 dólares? Pô, vou tentar buscar alguma parada para eu não ficar boladão. 1, 2, 3, 4. Paga, CSGO.net. Só para eu ficar felizão, vai. Paga, filha da... CSGO.net.com.sonho. 35% de bônus no seu depósito. Fechou? É nóis, valeu. Abrimos aí 4 mil reais em caixa na Valve. Tomamos no Furevis, mas o CSGO.net pagou tudo. CSGO.net pagou aqui uma... Placa Classic Fade. Torteio para vocês dela. Veio Fade pra caralho, velho. 261, é isso mesmo? 91% Fade, irmão. 4.200 reais ela vale. Ela vem aqui para o dia 4 do 1. A abertura de caixas não deu bom na Valve, mas pelo menos o rama aqui no CSGO.net deu bom demais. E aí 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 E aí